Sim, tenha tudo pronto. Bom dia, meu amor. Não me chama de amor, Augusto. Não sou seu amor. Sempre foi e sempre será. Não está arrumada? Arrumada? Pra quê? Pra mim. Te quero bonita como sempre. Além do mais, aproveita porque tudo isso é pra você, hein? Ai, Augusto! Porque esse estresse trouxe até o seu perfume, olha. Toma. Coloca esse. Com esse você vai ficar bem. Acabaram os nãos e os perreiros. Eu disse coloca e você vai colocar! E se eu não quiser? Não me faça ter que usar a força com você. Não me leve ao limite! Você não vai gostar! Não demore. Meu amor. Você tá linda. Deixa eu ir embora, Augusto. Você sabe... Nós tentamos, mas não rolou e assim a força... Não rolou porque tinha o Jerônimo. Mas agora as coisas são muito diferentes. A única coisa que vai provocar com tudo isso é que eu te odeio e não faz isso, por favor. Prefira o seu ódio à sua indiferença. O ódio é uma das grandes paixões. E as paixões são as que movem o mundo. Não quero que se aproxime de mim. Não me toca. Não toque em mim. Vai ter que se acostumar, Renata! Vai ter que se acostumar com os meus beijos e cariças. Ficou claro? Não foi possível completar a sua chamada. Por favor, verifique o número... Jamais vai sair do meu lado. Jamais! Então acaba de uma vez comigo.